Muito boa tarde, Sr. Professor. É um gosto tê-lo aqui. Já é a segunda vez que nesta legislatura estamos aqui. Da outra vez que veio foi falar de grandes contribuintes. É sempre um gosto tê-lo aqui. Ajude-nos a perceber o despacho do Secretário de Estado, Sérgio Vasco. Sr. Publicitação. Quer ser um bocadinho mais preciso quando me pede, ajude-nos. O que é que o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasco, quanto à publicitação, dizia? O despacho do Deputado Sérgio Vasco, desculpe, o despacho do Secretário de Estado Sérgio Vasco, que se dava indicação à AT, no sentido de fazer a publicação de dados relativos a transferências para países, ou enfim, para espaços de tributação económica especial, tributação privilegiada, portanto, vulgo paraísos fiscais, e simultaneamente a publicação de, enfim, de movimentação de natureza idêntica para a Zona Franca da Madeira. E o Sr. preparou informação de acordo com esses critérios para o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Vasco? Eu gosto de falar no plural, não me levem a mal. É evidente que eu era Diretor-Geral e assumo todas as responsabilidades pela AT, mas a AT preparou a informação nos termos que tinham sido solicitados pelo, enfim, pelo despacho do Sr. Secretário de Estado Sérgio Vasco e deu disso conhecimento, propôs a publicação dessa informação ao... propôs, através de um despacho meu, a publicação dessa informação ao Sr. Secretário de Estado Paulo Nunes. O Sr. Secretário de Estado não despachou. O Sr. Secretário de Estado, no caso do primeiro, da primeira informação, solicitou, em primeiro lugar, uma alteração na estrutura da informação, por forma de isolar a informação relativa à Madeira, se eu bem estou lembrado, o Sr. Secretário de Estado, não despachou durante... A segundo, sabemos. Gostava, então, de perguntar qual foi, especificamente, a reformulação que lhe foi pedida quando apresentou pela primeira vez os dados estatísticos. Só um momento. Suicido que se... Estou a ler o despacho. Visto, suicido que se atualize a informação relativa à entidade instalada, às entidades instaladas na zona franca da Madeira, que deve... ser baseada nas declarações de 2022, com as informações constantes das IEs apresentadas pelas referidas empresas. Suicida, ainda, que se homogeneize a informação relativa às entidades instaladas na zona franca da Madeira, com a prevista no artigo 15-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Este foi o despacho que foi dado. Portanto, como pode verificar, a solicitação de... da alteração na estrutura da informação tem, como lhe tinha dito anteriormente, a ver, especificamente, com a informação relativa à zona franca da Madeira. Que tratamento diferenciado, então, era pedido? Qual era a característica das transferências para offshores, da informação para outros offshores, daquilo que era para a Madeira que era pedida? Qual era a diferença específica? Aquilo que eu penso que se pretende é o isolamento da informação da Madeira, uma vez que eu penso que havia uma providência cautelar interposta pela STM, que não havia sido, enfim, decidida em termos finais, e que acabou por ser decidida a favor da Autoridade Tributária, posteriormente nos tribunais nacionais. Quando? Sabe? Mais uma vez, eu penso que isto já é posterior ao meu termo de mandato. Eu penso que é em 2015, mas não tenho certeza. O ex-secretário de Estado, Paulo Núncio, falou de dúvidas. Portanto, não lhe deu resposta. Alguma vez em despacho lhe comunicou que tipo de dúvidas tinha quanto à publicitação desses dados? Não, não me deu conta desse tipo de problemas, de dúvida, de qualquer tipo de dúvidas que pudessem existir. Perdoe-me insistir, mas só neste âmbito. O Sr. Professor foi outras vezes a despacho e este assunto não voltou a ficar a ser discutido em despacho com o Sr. Saito de Estado na altura, Paulo Núncio. Este assunto voltou. Portanto, nós estamos a falar apenas da primeira informação. No ano seguinte, nós voltámos a submeter uma informação com teor idêntico, já estruturada nestes moldes, e como é conhecido, hoje em dia, em termos públicos, essa mesma informação foi submetida, se eu não estou enganado, no princípio de novembro de 2012, mereceu um despacho. Algures, em meados de junho de 2014, mereceu um despacho de visto. E, em termos de despacho corrente, eu diria que nunca houve outro tipo de abordagens, sendo que eu agradecia que não... Naturalmente, pode ter havido outros contactos particulares. Mas eu pedia-lhe, com toda a franqueza, que não me pedissem para trazer aqui conversas que são conversas entre um Secretário de Estado e um Diretor-Geral, mas que são conversas pessoais. Com certeza, nem os SMS. Agora, gostava de lhe fazer a seguinte questão. Qual era a ação que foi interposta pela SDM? A questão que foi posta pela SDM, qual era o âmbito? Recorda-se do âmbito. O que é que a SDM não queria que fosse publicitado? Ou o que é que ergoía a SDM? Vai-me perdoar. Eu não estou lembrado mesmo. Não estou, mas não estou. Mas, volta a sublinhar, só para que fique claro. As questões que o Sr. ex-Secretário de Estado, Paulo Núcio, levantou, diziam respeito estritamente ao caso da Zona Franca da Madeira. Confirmo. Posso entender, então, que as dúvidas que tinha o Sr. Secretário de Estado diziam respeito à transparência, eu não diria transparência, não vou tão longe, à publicitação de dados quanto à Zona Franca da Madeira. Aquilo que eu posso dizer, aquilo que eu posso afirmar, é aquilo que consta apenas desse primeiro despacho. E esse primeiro despacho, efetivamente, pede uma alteração de estrutura unicamente, relativamente, a transferências efetuadas para a Zona Franca da Madeira. Muito obrigado. Na segunda vez, em 2012, volto a apresentar os dados. Quando vai a despacho, tem alguma, é-lhe comunicado alguma decisão, ou apenas recebe, já em 2014, o despacho e, entretanto, ou o visto, na altura, e nada terá sido mais comunicado entre os dois? Mais uma vez, eu ia dizer-lhe, portanto, havia, e eu não gostaria muito de me alongar sobre isto, mas, digamos que ficou claro que este tipo de informação não era uma informação que se pretendesse publicar. Parecia, era evidente que o entendimento do secretário de Estado de Paulo Núcio era diferente do entendimento do ex-secretário de Estado, Sérgio Vasco. Claramente. É verdade que, em grande medida, o despacho do Sr. Dr. Sérgio Vasco vem no quadro de recomendações de organizações internacionais, quer da OCDE, quer da União Europeia? É, é sim, verdade. É, em meu entender. É esse o meu entendimento. Sim. Vamos especificar quais? Vamos lá ver. As recomendações de transparência a este nível são, mas atenção, isto são opiniões, não é? Enfim, se entrarão as vossas perguntas, os seus deputados, naquilo que quiserem. Mas, se eventualmente andássemos mais à volta dos factos, provavelmente isto seria menos contingente, seria mais objetivo. Mas aquilo que eu ia dizer é, objetivamente também, no que diz respeito a este nível, há recomendações de transparência, quer da OCDE, quer das organizações que congregam as administrações fiscais a nível internacional. Portanto, da IOTA, do Fundo Notário Internacional, falta-me agora o nome, mas, por via de regra, hoje em dia, as apostas na transparência fazem parte do mantra, digamos assim, daquilo que é a moderna administração fiscal. Muito obrigado, Sr. Professor. Uma outra questão que lhe queria fazer era, a publicitação em si mesmo, já sabemos que permitiu, de alguma forma, descortinar uma incongruência nos dados de 2014, e essa publicitação permitiu que, com transparência e descortínio, pudéssemos ir à procura do erro. Esse é o entendimento que, se tivesse havido, se tivesse verificado publicitação, poderíamos ter descortinado o erro mais cedo? Olha, não é certo agora. O que é facto é que, quanto mais se mexer num determinado conjunto de dados, se eventualmente houver um problema, maior é a probabilidade de que alguma coisa se venha a detectar. Mas, também, procurando ser completamente honesto e objetivo, não havia certeza de que, numa circunstância destas, se o problema tem estas características, isto pudesse vir a ser detectado. É evidente que, mexendo muito mais vezes nos dados, a probabilidade de se detectar qualquer anomalia é maior. Sr. Doutor, mas, evidentemente, a probabilidade é muito maior. Aliás, foi o que aconteceu. Acabámos por descortinar o problema. Diga-me, há um aspecto que eu acho relevante. Sr. Doutor, nós já sabemos que foram 16 declarações iniciais e 4 foram de substituição, das 20. Foi a informação que recebemos hoje da COFMA. Por isso, é muito provável que as declarações de substituição, é provável, eu não estou a ter a certeza, digam respeito aos anos anteriores, a 2014. E eu também não sei de quem é que são as declarações de substituição, mas quando sei que 97,7% das transferências para o Panamá estavam ocultas, eu não resisto a perguntar-lhe. Acha que um bug é tão seletivo com um determinado destino? Olha, naturalmente que, se calhar, eu sei um... Enfim, há algumas coisas que eu penso saber... É possível. Aquilo que eu lhe estou a dizer é que, naturalmente, que nem todas as instituições financeiras têm o mesmo tipo de relacionamento com o Panamá, se eventualmente uma parcela significativa das linhas em falta correspondem a uma instituição que se relacione muito com o Panamá, ou que tenha um volume enorme de fluxos com o Panamá, é bem possível que... Não é bem possível. Aquilo que eu digo é que isto é perfeitamente compatível com a leitura que eu fiz há um pedaço. E, enfim, havia ou há instituições financeiras, havia instituições financeiras que tinham relações privilegiadas, inclusivamente, aparentemente, intragrupo, com entidades estudiadas no Panamá. A sua resposta foi esclarecedora. Sr. Toro, foram quase 10 mil milhões. E, em grande medida, este valor é um valor muito significativo, porque praticamente duplicou por 2 o valor que estava registado. E, no caso dos anos em que esteve em funções, deixem-me... Eu vou dizer... Eu não tenho a certeza, mas a verdade é que, por exemplo, no ano de 2012, apesar das declarações serem poucas, o valor de transferências quase quadriplica em relação ao valor original e aquele que é definitivo. A pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte. Uma alteração de software não é testada para perceber se está a ocorrer erro? Olha, aqui o que eu lhe posso dizer em relação a isto é que a declaração de 2012 que está a mencionar é uma declaração entregue em 2016. Portanto, as coisas são aquilo que são. E, portanto... O senhor pode repetir a última parte da resposta que deu? Aquilo que eu estou a dizer é que... Eu já tinha dito há pouco que, no meu mandato, das 20 declarações que aparentemente se encontram parcialmente em erro, apenas uma foi entregue, não sei se foi tratada, mas terá sido tratada com certeza, e foi entregue durante o meu mandato. Essa declaração é uma declaração entregue em 2013. Esta declaração de 2012 é uma declaração que aparentemente terá sido entregue muito mais tarde. Portanto, naturalmente que não podia ser detectada se eventualmente ela foi entregue muito mais tarde. Enfim, não se pode detectar a respectiva falha, não é? Com o devido respeito. Para concluir. Soutor. Deve ser... Atenção, eu estou a admitir que é uma declaração de substituição. Pode ser, mas esta é quase certeza de substituição. Tendo em consideração que eu penso que sei qual é a entidade, esta deverá ser quase certeza uma declaração de substituição. Pode ser também uma declaração entregue fora de prazo. Agora que ela é entregue muito mais tarde. Devo dizer que continuo a ter mais dúvida e que as dúvidas que certezas e cheio de curiosidade para ser em boa rigor. Finalmente, gostava de lhe colocar uma questão. Manifestamente, nós temos tido uma máquina fiscal mais eficiente e isso é um aspecto muito positivo. Mas ao mesmo tempo que temos uma máquina fiscal mais eficiente, ela deve garantir condições de igualdade entre os contribuintes e a percepção de igualdade também é importante para a República e para a comunidade. Ser igual e a percepção de que é igual é importante. Que prioridade é que lhe era dada quanto ao tratamento das transferências pré-offshores no quadro do acompanhamento político que era feito da Autoridade Tributária? Não sei se estou a entender bem a sua pergunta, mas vou-lhe dizer como é que eu estou a entender. Depois, se eventualmente estiver a entendê-la mal, por favor, corrija-me. Se eventualmente me está a perguntar se a questão das transferências pré-offshores se há a questão da transferência das transferências para offshores era dada uma prioridade política que implicasse uma recomendação específica à AT através do seu diretor-geral no sentido que fossem desenvolvidos um acompanhamento mais particular mais focado mais atento eu dir-lhe que isso não acontecia mas também lhe devo dizer uma outra coisa não é pelo facto de não haver uma recomendação destas ou uma recomendação a um qualquer outro nível a que o acompanhamento deixa de ser feito com com a pertinência com a dedicação com o esforço que normalmente é panagem das pessoas que trabalham na AT Sr. Presidente só para concluir percebo mas se o mesmo titular da pasta dos assuntos fiscais não publicita durante quatro anos e ao mesmo tempo não lhe dá uma recomendação explícita quanto ao acompanhamento dos offshores eu não posso retirar a conclusão de que a prioridade era outra ou pelo menos que as prioridades eram outras com o devido respeito essa é uma questão de interpretação cada um pode ter a sua aqui a única coisa que objetivamente eu lhe posso dizer é efetivamente a AT com os dados que pôde tratar na altura e portanto como eu estou a dizer e eu acredito que tenha continuado a dizer exatamente a mesma coisa com os meus sucessores mas não deixou de dar o relevo a este tema que ele merece não deixou de fazer propostas ao governo no sentido de enfim de ser dotada de cada vez mais mais para poder ter uma intervenção efetiva neste domínio e portanto o trabalho que foi possível fazer foi feito com certeza independentemente depois daquilo que possa ter sido mais o foco em cada momento do tempo portanto não não me queria alongar em concentrações pessoais a este nível ou na interpretação